O Bop, mais uma vez, foi chamado ao combate. E missão dada é missão cumprida. O resto é um caralho. Posso gravar? Liga aí que eu vou repetir. O Bop está abandonado faz tempo. O que não podemos admitir é que um representante do Estado seja mais violento do que aqueles que a gente acha que precisam estar presos por serem violentos. Uma limpeza étnica, uma limpeza social. É isso que eles fazem. É pra isso que eles são patos. Eu gostaria de ver, uma vez que ele só fosse, o Bop invadir e prender um traficante no condomínio de luxo. Não é comandante-geral da polícia. O policial sai na rua pra matar um leão por dia. É no peito e na raça. Mandei fechar a porra! Porra do irmão! Bora, meu irmão! Mandei fechar, cumpadre! Calma aí, calma aí, garotão! Cadê ele? Vai da onde? Gostaria de lembrar os senhores que o Coronel Nascimento, ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, estará acompanhando esta missão. Senhores, o Bop é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Quantas pessoas você acha que você já matou? Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Eu não aceito essa injustiça Eu não aceito essa covardia Principalmente de um governo que só pensa em politicagem Só pensa em benefício próprio É um absurdo! Isso está virando cotidiano! Isso está virando habitual e ninguém acha estranho! Você vai voltar Aonde você nunca vai Em que esquinas você nunca parar O problema é que você faz Só que eu não vou escolher a verdade do meu filho Quantos amigos você já perdeu Nós estaremos sempre juntos A vida! A vida! A imensa! O tipo do vencido não os conheço Hoje eu vou te chegar Tô chegando em bicho Tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história Isso faz bem difícil Eu tô! Que eu tô chegando Tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra Pode parar com isso Tudo a bombeira não Cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não Não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Ai, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é o que é o que é?